Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Plano Estadual de Educação traz diretrizes e metas para melhoria na qualidade do ensino no Estado do Pará. O FPA oferece auxílio a estudantes. Sistema de binários serão efetivados em Belém. Conheça os direitos para quem paga o IPVA. 50% de água tratada é desperdiçadas no Pará. A Ilha de Outeiro recebe um mutirão de troca de pipas por brinquedos. Os carros que fazem parte da procissão do sírio de Nazaré recebem restaurações. No quadro de direitos vamos falar sobre partilha de bens e doações. Hoje é quarta-feira, 22 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. No mês de junho foi aprovado o Plano Estadual de Educação, que deve ser cumprido ao longo de 10 anos. O plano traz diretrizes e metas para a melhoria na qualidade do ensino aqui no Estado. O Plano Estadual de Educação lançou diretrizes e 20 metas para serem cumpridas dentro do prazo estabelecido. Entre as principais diretrizes estão a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e superação das desigualdades educacionais. O Plano Estadual de Educação é um documento que orienta toda a materialização da política educacional no Estado do Pará. Então, é a partir do Plano Estadual de Educação que todo o sistema de ensino do Pará vai não só planejar, mas também operacionalizar as suas ações no âmbito da educação no Estado, sempre com a finalidade de proporcionar esta demanda para a sociedade. O Plano Estadual foi uma articulação do Plano Nacional de Educação, que foi promulgado no ano de 2014 e estabelece diretrizes e metas para serem cumpridas até 2025. O Plano Estadual tem metas que priorizam os ensinos infantil, fundamental e superior, e toda a população será beneficiada. Quando o Plano Estadual aponta para a universalização da pré-escola, com creche, com a pré-escola propriamente dita, que é o processo de alfabetização dessa criança, eu creio que essa criança vai entrar no ensino fundamental com o nível de cognição, com o nível socioafetivo, com o nível de compreensão já um pouco da realidade, bem melhor para que ela possa ter o seu percurso de escolarização sem interrupção. Uma outra meta também que eu destaco como importante é a universalização do ensino fundamental. Nós sabemos que no Estado do Pará nós ainda temos aproximadamente 2 a 3% de crianças na idade de 6 a 14 anos fora da escola. E é um desafio grande para o Estado do Pará é universalizar o ensino fundamental, assim também como universalizar o ensino médio, que é para a população de 15 a 17 anos. É apontado também a ampliação da oferta da educação superior no Estado do Pará, através das instituições de ensino superior, especialmente as instituições de ensino superior pública. Aí há necessidade também de fazer as articulações para que a Universidade do Estado do Pará amplie a sua participação nos diversos municípios do Estado do Pará, na formação não só na licenciatura, como também nas outras áreas do conhecimento. Para que a execução do Plano Estadual de Educação tenha êxito, os professores serão qualificados. Dentro das diretrizes do Plano Estadual de Educação, está prevista a valorização dos profissionais da educação. A Secretaria de Estado de Educação, particularmente por meio do Pacto pela Educação do Pará, ela já vem não só planejando, mas vem efetivando a formação continuada dos professores, com a finalidade deles desenvolver as suas habilidades no campo teórico, no campo metodológico, no campo didático, para que também tenha esse retorno à sala de aula. Os nossos gestores escolares também, na pessoa dos diretores das escolas, dos técnicos em educação, há um planejamento para que eles possam desenvolver melhor as suas atividades. A participação dos pais é fundamental para a execução do Plano. O Plano Estadual de Educação é uma lei, é uma lei estadual. E esta lei, ela precisa ser cumprida, efetivamente, e para que ela possa ser cumprida, a participação popular é fundamental para que essa lei se efetive, de fato, no Estado do Pará. Por isso que a participação dos pais é importante, não só no sentido de dialogar com a Secretaria de Estado de Educação, mas de exercer, de fato, a sua cidadania, exercer, de fato, a democracia, participando, dialogando com o Estado para que possa ter um reflexo maior da operacionalidade da lei. Para a Secretaria de Estado de Educação, a expectativa é que este plano seja um avanço na educação. A partir do Plano Estadual de Educação, nós já temos um documento orientador para a política educacional. Com a materialidade do plano, fica muito mais fácil, não só nós, gestores da rede estadual, como os gestores da rede municipal, planejar a ação educativa com a finalidade de atender aquela meta que foi prevista lá no plano. Ou seja, a gestão, ela com enfoque nas metas estabelecidas, fica bem mais, dá bem mais clareza, não só no planejamento, como na ação, como na concretização das atividades educacionais. E ainda falando de educação, a Universidade Federal do Pará divulgou em Belém a lista dos candidatos selecionados na repescagem para o segundo semestre deste ano. No total, 285 vagas serão preenchidas, sendo 134 para Belém e 151 para graduações nos campings do interior do Pará. Todos os candidatos convocados devem comparecer à Universidade na data e horário indicados no edital de habilitação e ainda enviar a documentação em formato PDF para o e-mail do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos da UFPA no prazo estipulado. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com o número 3201-7158 ou pelo e-mail ciac.ufpa.br E ainda falando em educação, a Universidade Federal do Pará oferece a seus alunos o auxílio estudantil. O programa existe há cinco anos e auxilia estudantes em situação de vulnerabilidade social. As inscrições para o recebimento do auxílio intervalar começou no dia 22 de junho e o objetivo do benefício é fazer com que o aluno da Universidade tenha um bom desempenho acadêmico. Para isso, ela identifica os alunos que tenham vulnerabilidade econômica e dispõe um auxílio para aqueles que estejam na primeira graduação e que estejam regularmente matriculados para o período intervalar. A Universidade tem um calendário que se organiza em quatro períodos. Então, o primeiro período é janeiro, fevereiro e o terceiro período é julho e agosto. Então, aqueles alunos que cursam nesse período podem dispor se eles estiverem nessa categoria de estarem na vulnerabilidade econômica. Este ano são ofertadas 204 bolsas de auxílio que são exclusivamente para alunos da Universidade Federal. A Reitoria de Extensão acredita que o auxílio é importante na vida dos estudantes. Nós queremos que os alunos tenham o mais rápido possível a autonomia, mas, sobretudo, que eles tenham um bom desempenho acadêmico. Tanto é que aqueles que estão para renovação, eles não podem ter reprovação. Então, é necessário que os alunos se utilizem dessa ferramenta para que eles terminem o curso no tempo regular e possam cada vez mais se tornar autônomos. As inscrições seguem até as 17 horas do dia 14 de agosto. E o aluno deve ficar atento a alguns critérios. As exigências são entrar na plataforma que tem na Proreitoria de Extensão, no CIGAES. Lá tem todas as exigências. É uma inscrição online para a maioria dos campos. A exceção daqueles que têm problemas com a internet. Ele primeiro faz as inscrições e anexa os documentos. Quando isso não for possível, no próprio campus tem um segmento da Proreitoria de Extensão treinada para auxiliar os alunos como eles devem proceder para poderem terem acesso a concorrer ao edital. Os campos de Belém, Abaetetuba, Castanhal e Tucuruí, as inscrições são somente pelo site www.proex.ufpa.br. Os alunos dos demais campos que tiverem alguma dificuldade no processo online podem finalizar a inscrição na modalidade presencial. É importante lembrar que o auxílio intervalar não pode ser acumulado com outros auxílios. É porque é para o período intervalar enquanto tal. Ele não concorre com as bolsas de natureza acadêmica propriamente dito. Então ele pode ter, se ele tem bolsa de pesquisa, se ele tiver bolsa de extensão ou se ele tiver monitoria. Para esses casos não há nenhum inconveniente. Agora ele não pode ter outras bolsas. Por exemplo, se ele tiver estágio, isso ele não pode acumular, seja interno à universidade ou fora. E agora nós vamos falar do trânsito na capital paraense. Para melhorar o fluxo de deslocamento de veículos nas ruas de Belém, o trânsito mais uma vez será alterado para o ajuste do sistema de binário. As travessas Lomas Valentinas, Angostura, Vileta e o Maitá deixam de ter sentido duplo para ter sentido único no trecho entre Antônio Everdosa e João Paulo II. O sentido das vias ainda não foi definido. Na Avenida Duque de Caxias está sendo construída uma ciclovia que vai ser interligada à ciclofaixa já implantada na Avenida José Bonifácio e que segue até a ciclofaixa da Rua dos Mundurucus. A ciclovia da Avenida Duque de Caxias também se interliga com a ciclovia já implantada na Avenida Brigadeiro Protásio e segue até a Júlio César. Um carro caiu no canal da Avenida Visconde de Souza Franco aqui em Belém na madrugada desta quarta-feira. Esse é o segundo caso registrado somente nesta semana. No último domingo, um veículo também caiu no canal após o motorista ter perdido o controle da direção. Pelo menos três pessoas estavam no momento no acidente, mas ninguém ficou ferido. Os proprietários de veículos recolhidos ao pátio da CEMOB devem ficar atentos. 316 veículos retidos a mais de 90 dias serão leiloados no mês de agosto. Os proprietários podem fazer a retirada dos veículos até o próximo dia 24 de julho para que não sejam arrematados no próximo leilão. Quem tiver interesse, basta entrar no site da CEMOB, que é www.belém.pa.gov.br barra CEMOB, imprimir o boleto de pátio, também de guincho disponível, e então ir até a sede da CEMOB para fazer os procedimentos administrativos. Somente depois de liberado pelo órgão é que o proprietário pode reaver o seu veículo. É importante lembrar que somente o proprietário ou então alguém que tenha uma procuração particular reconhecida em cartório que podem fazer essa retirada. No próprio site da CEMOB existe o modelo de procuração. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A partilha e a doação de bens são assuntos polêmicos que provocam desentendimentos entre parentes e familiares. No quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas vai explicar a diferença entre a partilha de bens ainda em vida ou após o falecimento. Quem tem direito a receber esses bens e como uma pessoa pertencente à família pode se sentir prejudicada caso não seja inclusa no testamento. Ele conversa com Patrícia Nascimento. O tema de hoje do nosso quadro de direitos é testamento e doações de bens. Diferentemente um pouco de herança, não é, doutor Paulo? Quando a pessoa deixa para os seus parentes, para os seus entes queridos, o seu patrimônio, aquilo que acumulou durante a sua vida. No caso da doação, do testamento, a pessoa ainda viva, não é, doutor Paulo? Ela deixa para os seus parentes da sua própria vontade, a partir da sua própria vontade. É esse o nosso tema de hoje aqui no nosso quadro de direitos. Você de casa já sabe que você pode participar conosco pelo 4006-9211 e o WhatsApp é o 988-14-1491. Doutor Paulo, como é que funciona isso de fazer uma doação a um parente, a um ente querido, a um amigo? Pode ser feito para uma outra pessoa que não seja parente? Como é que funciona? Pode. A diferença entre a herança ou a sucessão hereditária e a doação ou testamento é exatamente o critério de vontade. Na sucessão hereditária, na herança, a lei já diz quem são os herdeiros. Então, os herdeiros serão descendentes, onde os mais próximos excluem os mais distantes. Descendentes são filhos, netos, bisnetos. Aí, tem neto, mas se tem filho, o filho exclui o neto. O filho herda em detrimento do neto. Aí, não tem filho, mas tem neto. Aí, o neto herda. Tem bisneto, mas tem neto. O bisneto, como é mais distante, ele fica excluído por causa do neto que é mais próximo. Então, a sucessão que a lei determina são descendentes, ascendentes, colaterais até o terceiro grau e Estado. Se não tiver ninguém, o Estado vai ficar com o nosso patrimônio. O Estado, que nos cobrou pesados impostos a vida toda, agora vai ficar com o nosso patrimônio se não houver herdeiros. Mas, como você percebeu, não há aí uma escolha da pessoa que está transferindo o seu patrimônio. Isto é uma determinação legal. Diferentemente da doação. Na doação, aquele que doa escolhe o beneficiário da doação. Mas, com limites. Se a pessoa que vai doar tem herdeiros necessários, tem filhos, ou tem netos, ou tem pais, ou tem colaterais, ela não pode doar todo o seu patrimônio. Porque isto significaria excluir o direito do herdeiro. Ela pode doar metade do patrimônio. Metade do patrimônio, ela faz o que quiser, e a outra metade é para garantir a herança. O testamento, da mesma forma. Posso testar metade dos meus bens, se tiver herdeiros, posso testar metade dos meus bens para quem eu desejar, assim eu desejar, desde que esteja no uso das minhas faculdades mentais, no pleno uso e gozo das minhas faculdades mentais. É também importante ressaltar que a gente não pode cometer uma fraude no sentido de ah, eu tenho dois filhos, mas eu gosto mais de um do que do outro. Então, eu vou doar metade do patrimônio para um e, quando eles herdarem, cada um vai herdar metade da outra metade, do que vai sobrar, e assim o que eu gosto vai ficar, o que eu gosto mais vai ficar com mais patrimônio. Isto não existe. Se eu doar patrimônio para um dos filhos, isso é debitado da herança que ele vai receber, de forma que todos os herdeiros vão ter o mesmo benefício. Então, isso vale para doações e isso vale para testamentos. A gente assiste também em alguns filmes e em legislações de outros países, isso é até possível, mas na nossa não, legados, doações, testamentos para animais. Isto é impossível no nosso direito, porque o animal não pode ser titular de direitos. O animal tem aqueles direitos de sobrevivência, ele não pode ser torturado, nós não podemos torturar. Se o animal for um animal em extinção, ele tem uma proteção legal para a preservação de sua espécie, mas daí a dizer que o animal vai ser proprietário de patrimônio, isto é impossível na nossa legislação. Então, a doação que é entre pessoas vivas ou o testamento, que é aquele documento que eu preparo em vida para se operar depois da minha morte, eles são operações absolutamente legais, protegidas pelas leis, desde que esteja dentro das regras, ou seja, que não venha em prejuízo dos herdeiros, que não venha em prejuízo do resto da família, por exemplo, é comum a situação da pessoa que já tem uma idade bastante elevada, pretender doar para uma amiga ou um amigo mais jovem que lhe serve de companhia durante a sua velhice, isto aí há limites e se essas pessoas, por exemplo, casarem, a lei vai obrigar que o façam com separação de bens. Então, não seria legal eu ser obrigado a casar com a jovem com separação de bens, mas eu poder doar meu patrimônio todo para ela. Então, também há proibições nesse sentido aí. Enfim, as doações, elas não são as doações e os testamentos, não são uma operação comum, uma operação corriqueira. Implica em transferência patrimonial, inclusive implica em impostos que vão incidir sobre o valor do patrimônio que está sendo transferido. Em alguns momentos, os valores das transferências das doações são bem mais altos do que o imposto que incide sobre a herança. Enfim, é uma situação que ao fazer a pessoa tem que tomar todo o cuidado, buscar a assessoria de um advogado para evitar algum deslize, porque qualquer deslize anula o ato e essa anulação pode se dar, inclusive, pós-mortem. Agora, doutor Paulo, a pessoa que doa os bens, ela pode estabelecer critérios para que a pessoa, para quem ela está direcionando, receba aqueles bens, mesmo em testamento ou em doação? Pode, pode sim. Existe a doação sem encargo, naquela que eu simplesmente dou, mas existe a doação com encargo, aquela doação que eu faço sobre determinadas condições. Um dos encargos que normalmente são comuns na doação é a inalienabilidade, é eu doar um patrimônio para uma pessoa com a condição de que ela não pode alienar, de que será dela até o final da sua vida. E, além dessa, pode ter qualquer outra condição. A gente assiste nos filmes, doa-se o beneficiário se casar ou se o beneficiário tiver um filho. Isto tudo pode acontecer porque, como a doação é um ato de vontade, esse ato tem que revestir exatamente a fotografia da vontade daquela pessoa que está doando e que pode ter um encargo. Claro, a lei não impede isso. E a pessoa que tiver interesse em fazer algum tipo desses procedimentos, doação ou fazer um testamento, ela deve procurar um cartório comum, deve procurar um advogado? Como é que funciona esse procedimento? A minha sugestão é que o primeiro passo buscar um advogado que pode ser um advogado particular, pode ser um defensor público, buscar alguém da área jurídica, pode ser um cartorário, os cartorários também orientam muito bem nesse sentido porque também tem formação jurídica. Aqui em Belém temos pessoas muito capacitadas e com a capacidade inclusive reconhecida no Brasil inteiro, principalmente nessa área. Então, buscar se orientar, buscar se informar, se reúne todas as condições para fazer aquela doação. Se houver necessidade ou se houver algum ajuste a ser feito para que o ato saia perfeito, fazer esse ajuste antes porque a imperfeição, como eu disse, vai acabar maculando o ato de nulidade e aí depois não vai servir de nada porque esse ato vai ser anulado depois, inclusive pode ser anulado judicialmente. Então, buscar se informar, buscar se orientar para fazer um ato correto, firme, sólido e valioso. Nos casos em que a pessoa quer fazer um testamento, nos casos em que tem herdeiros, como o senhor disse, deve se utilizar apenas da metade do seu patrimônio e a outra metade fica para os herdeiros, mesmo se a pessoa seguir essa regra e utilizar apenas a metade do patrimônio. Os herdeiros podem questionar esse testamento ou essa doação? Pode haver aí em última análise um questionamento no sentido de que ah, o meu parente que fez a doação ou que fez o testamento não estava no uso e gozo de suas faculdades mentais. Mas isso não é simples, isso tem que se provar, isso tem que ser comprovado. A pessoa, quando ela não tem mais a condição de administrar o seu patrimônio, normalmente a família providencia a interdição judicial. O que é a interdição? Eu passo a ser interditado e alguém passa a ser o meu curador. Aí, o curador que vai fazer, vai administrar o meu patrimônio e que vai firmar os negócios por mim. Se eu não estou interditado, teoricamente, eu estou no uso e gozo de minhas faculdades mentais, a menos que fatos ocorridos sugiram o contrário. Mas, a gente sabe que quando a gente fala de patrimônio, é muito difícil a gente manter a união das pessoas porque aí passa a ter interesses pessoais. Mas, quando o ato jurídico ele é perfeito e acabado, não há nenhuma forma de desfazê-lo. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa, que o telefone para participar aqui com a gente é o 4006-9211. Você pode enviar suas sugestões de temas para as nossas entrevistas, para as nossas reportagens. Pode enviar também as suas perguntas e agora também pelo WhatsApp, que é o 988-14-1491. E agora vamos falar de turismo. Turistas de diferentes perfis e variadas origens visitaram o Pará durante o verão amazônico. De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo, a expectativa é de que cerca de 80 mil visitantes passem pelo Estado durante o mês de julho, injetando algo em torno de 20 milhões de dólares na economia local. O calor do mês de julho, as praias de água doce e a paisagem amazônica são atrativos para os turistas. Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. Uma das tarifas pagas pelo cidadão é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O pagamento é estadual e foi instituído com base no artigo 155 da Constituição Federal. Mas você sabe qual a utilidade desse imposto? No Pará, existem mais de um milhão de veículos circulando pelo Estado. Estes motoristas pagam anualmente o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Uma taxa recolhida onde 50% ficam no Estado e 50% é destinado ao município onde o veículo foi licenciado. Porém, muitos motoristas não sabem para onde vai o imposto ou pensam de forma equivocada. Não tem a mínima noção, porque as despesas de manutenção de vias, essas coisas, é outra situação. Então, esse imposto deve ser para manter o sistema. A paz, segundo as informações, é para recuperação de estradas, ruas, não sei se é aplicado. Também não sei porque a nossa rua é horrível, a gente não tem estrutura na cidade, nem trânsito bom, nem estrutura física, não tem. A coordenação do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda explica que o dinheiro arrecadado não é destinado a obras de vias públicas e nem a estradas federais. Até a Constituição Federal de 88 não existia o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Existia a taxa rodoviária única que se destinava justamente a manter as nossas vias públicas, as nossas estradas. E com a edição, com a reformulação da Constituinte, passou a existir esse imposto estadual e do Distrito Federal e esse imposto ele entra nos cofres do Estado fazendo todo um bolo da arrecadação que justamente vai se destinar à saúde, à educação, a todos os serviços que o Estado atende. O valor do IPVA varia de acordo com o mercado e aqui no Pará a arrecadação por mês chega a 17 milhões de reais. Por ser um imposto, o pagamento do IPVA é obrigatório. Caso contrário, o motorista será penalizado. Se não pagar o IPVA, o imposto será encaminhado à cobrança administrativa, será formalizado um alto de infração e posteriormente inscrito na dívida ativa podendo o veículo ser objeto de restrição judicial no caso do inadimplemento. De acordo com a CEFA, os motoristas paraenses têm novos critérios de realizar o pagamento. No Estado do Pará existe a possibilidade do contribuinte que tem o IPVA do exercício vigente no caso 2015, a possibilidade dele antecipar o imposto em três cotas ou ele pagar em cota única e obter um desconto caso ele não tenha sofrido penalidades, ou seja, sanções, multas de trânsito. Ele pode ser, o contribuinte não tiver sofrido penalidades de trânsito nos dois últimos anos ele terá um desconto de 15% do seu imposto. Se não tiver sofrido apenas no último ano um desconto de 10% e nas demais situações o Estado ainda concede um desconto de 5% se for pago através de cota única nas datas previstas no calendário de vencimentos disponível no nosso portal de serviços www.cefa.pa.gov.br O número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas reduziu em Santarém no oeste do Pará. Os dados foram divulgados pelo policiamento de trânsito referentes ao primeiro semestre de 2015. As estatísticas indicam uma redução de 42% e mostram que de janeiro a junho foram 78 acidentes enquanto que em 2014 no mesmo período o número de ocorrências chegou a 134. Para o órgão de trânsito local a redução se dá em virtude da intensa fiscalização pelas ruas da cidade. E você acompanha ainda nesta edição 50% de água tratada é desperdiçada no Pará. Ilha de Alteiro recebe um mutirão de troca de pipas por brinquedos. Os carros que fazem parte da procissão do Cílio de Nazaré recebem restaurações. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre o meio ambiente. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará segundo dados da COSAMPA o desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha Israel e Japão esse índice é menor que 10%. Na região norte a realidade é ainda mais grave mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice mas aqui no estado existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional tipo o seguinte numa lavagem não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo ou seja lavo molho fecho a torneira vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja não deixar todo o tempo a torneira ligada isso é um grande desperdício. Se for o caso põe uma água numa panela e fique usando da panela também para gastar menos. Ou seja fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada por isso é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar uma mangueira com vassoura é complicado tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível sem desperdiçar muito. Ou seja realmente primeiro varrer e depois passar água jogar água mas já de um balde não de uma usar uma mangueira por exemplo com vassoura isso aí é totalmente inadequado se possível usar uma água reciclada uma água da chuva uma água que eu possa ter filtrado ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado melhor ainda ou seja não é uma água é uma água de boa qualidade mas que não é tratada não usei vários produtos químicos para tratar a água para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo quase a metade da água que nós captamos é muito dispendioso ou seja energia elétrica produtos químicos várias pessoas tubulações imensas milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água então é muito elevado esse desperdício ou seja a hora que você está desperdiçando uma água está faltando para alguém ou seja na ponta da sua rede alguém está precisando de água que não tem ou então tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa e se não é justo não é correto dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente mostram que entre os anos de 2013 e 2014 o Acre foi o estado com a maior taxa de desmatamento da Amazônia Legal os números são baseados no monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e segundo o estudo somente o Acre e Roraima apresentaram elevação na taxa o Acre passou de 221 quilômetros quadrados de área desmatada em 2013 para 312 em 2014 um aumento de 43% já Roraima teve um crescimento de 37 neste final de semana a ilha de Outeiro recebe um mutirão de troca de pipas por brinquedos Tamela Almeida tem mais informações o objetivo da ação orienta as crianças para que sejam evitados na afiação elétrica por isso a troca dos papagaios por bolas a ação acontece até esta sexta-feira em Outeiro mas o município de Benevides e o distrito de Mosqueiro também receberão mutirão de troca Tamela Almeida para o Nazaré Notícias E você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-141491 O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em Giparaná pretende realizar o recadastramento biométrico de 86 mil eleitores do município ainda em 2015 O recadastramento inicia no mês de agosto no Fórum Eleitoral Nos meses de outubro novembro e dezembro o órgão deve realizar o mutirão para o cadastramento Segundo o Tribunal Eleitoral quem não realizar a atualização dos dados não poderá votar nas próximas eleições Para quem pretende viajar para fora do país um dos principais documentos é o passaporte que passa a ter validade de 10 anos As mudanças para a retirada do documento já estão em vigor O passaporte é um documento de extrema importância para o acesso dos brasileiros com diversos países do mundo Só para se ter uma ideia nos seis primeiros meses desse ano o Pará emitiu 19 mil passaportes Desse total 14.500 foram emitidos aqui em Belém Além da capital paraense o estado possui mais quatro postos de emissão Altamira Redenção Marabá e Santarém A retirada do documento é simples e rápida Inicialmente ele entra no site da Polícia Federal no www.dpf.gov.br Clica em requerer passaporte ele vai preencher um formulário com todos os seus dados ao terminar o formulário ele vai emitir uma GRU vai pagar esse valor e após o pagamento da GRU ele volta na internet e faz o agendamento para comparecer aqui no posto de expedição de passaporte munido dos documentos onde vai ser colhida a impressão digital dele e tirada a fotografia para o passaporte Marília vai dar continuidade ao doutorado no Texas e precisou tirar o passaporte não encontrou dificuldade no processo o processo foi muito simples eu tive que consultar inicialmente o site da Polícia Federal e lá eu pude obter muito facilmente as informações necessárias para que pudesse dar entrada na solicitação do passaporte o primeiro passo é você ver a documentação necessária então você precisa de identidade CPF título de eleitor e uma certidão caso você tenha mudado o seu nome por motivo de casamento ou divórcio no meu caso eu me divorciei e tive que levar essa certidão ela vai viajar com o filho de 5 anos para a retirada do passaporte dele o processo foi um pouco diferente como é uma criança como ele tem 5 anos crianças menores de 12 anos tem um procedimento diferente há 3 opções de formulário que você deve preencher conforme a sua necessidade no meu caso eu selecionei segundo o qual eu permiti que ele saísse do país com qualquer um dos pais ou eu ou o pai dele esse formulário foi preenchido com os meus dados com os dados do pai dele com os dados dele e assinado pelos dois genitores por mim e pelo pai da criança além desse formulário você tem que levar a certidão de nascimento da criança e o documento dos pais também os 3 nós 3 fomos até a Demig meu filho tirou a foto e o procedimento depois disso foi o mesmo o passaporte sofreu algumas alterações está com uma capa nova e muito mais segurança o passaporte anteriormente ele tinha validado de 5 anos ele agora passa a ter validado de 10 anos e ele possui alguns itens de segurança a mais do que o anterior e ele hoje segue todos os padrões de qualidade e segurança exigidos em qualquer país do mundo para quem tiver menos de 18 anos a validade do passaporte é menor os menores de 18 anos eles tem uma documentação específica que tem que ser trazida essa relação da documentação também consta toda no site da Polícia Federal e a validade do passaporte ela é um pouco menor em razão da mudança de fisionomia que ocorre durante a infância e a juventude então até um ano de idade o passaporte vale por um ano até dois anos vale por dois anos três anos quatro anos e assim sucessivamente a partir dos quatro anos até os 18 ele tem validade de cinco anos e você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia em Jiparaná no estado de Rondônia o dia será de muito sol e poucas nuvens temperatura mínima de 24 graus e máxima de 36 na capital do estado do Pará o clima será quente e abafado o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas a temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 33 e na cidade de Carutapera no Maranhão o tempo fica parcialmente nublado com chuviscos a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 35 um leilão de equipamentos eletrônicos veículos pneus bicicletas perfumarias bebidas e outros produtos aprendidos pela delegacia da Receita Federal em Boa Vista capital de Roraima acontece no dia 4 de agosto às 9 horas da manhã e os lances estarão liberados a partir do mesmo dia as mercadorias poderão ser avaliadas até o dia 24 nas inspetorias da Receita em Pacaraima em Bonfim e na capital na rua Ângelo Bittencourt no centro da cidade o recebimento das propostas será via internet a partir do dia 22 de julho e segue até o dia 3 de agosto por se tratar de um leilão eletrônico os interessados podem enviar os lances de todo o país conhecida internacionalmente por levar os ritmos amazônicos para o centro europeu a cantora Nazaré Pereira apresenta hoje o show Saudade no repertório do show composições autorais e outras feitas em parcerias com outros compositores brasileiros além de canções já bem conhecidas do público paraense a apresentação marca ainda o lançamento do quinto CD intitulado Souvenir 5 o show Saudade faz parte do projeto Uma Quarta de Arte do Teatro Margarida Esquivazapa a apresentação conta com a participação especial do cantor Márcio Montoril e do balé folclórico Amazônia Brasil e lá vou eu lá vou eu lá vou eu no mundo sozinho e lá vou eu lá vou eu lá vou eu lá vou eu no caminho e o show Saudade acontece hoje às 8 da noite no Teatro Margarida Esquivazapa na Fundação Cultural do Pará Quando se aproxima o início do segundo semestre do ano o povo de Belém já começa a se preparar para a grande festa de devoção em honra a Nossa Senhora de Nazaré há três meses para o sírio a organização da festa também já inicia os preparativos e os carros que fazem parte da procissão recebem restaurações Os 13 carros estão passando por um processo de trabalho minucioso e exige atenção e dedicação de cada profissional toda a estrutura dos carros será modificada Os 13 carros dos sírios que chamam os carros dos milagres todo ano é feita uma revisão tanto na parte mecânica estrutural na parte de madeira estrutura de ferro além dessa revisão que já é feita rotineiramente esse ano a gente está fazendo um trabalho um pouco mais delicado de restauro nas figuras nas peças na pintura para que os carros fiquem mais que já faz bastante tempo que a gente só faz um reparo e eles estão um pouco desgastados a gente está querendo fazer um reforço para que ele seja o mais bonito cada vez mais na nossa festa do Sírio de Nazaré Uma das novidades desse ano é a riqueza de detalhes que foram implantados na maioria dos carros as cores tradicionais serão mantidas e entre os 13 carros em reforma o que mais apresenta problemas é o de plácido devido a um carro ser muito alto a estrutura dele é muito alta então algumas peças às vezes no decorrer da procissão eles batem algum objeto alguma faixa algum fio ele tem um pouco mais de dano mas mesmo assim nada que venha a tirar a sua beleza e a sua reforma seja toda concluída Os 13 carros passarão por reformas na sua estrutura física e mecânica a previsão da diretoria da festa é que até metade de agosto os carros estejam prontos para finalmente sair em procissão no mês de outubro Os carros que saem em procissão no Sírio de Nazaré tem uma grande representação na vida dos fiéis O carro dos milagres ele tem uma grande importância uma grande representação no Sírio porque o carro dos milagres durante a procissão ele que recebe o ex-voto dos promesseiros ele que leva as pessoas que conseguem graças durante todo esse ano que devolta Nossa Senhora de Nazaré eles levam objetos de cera quando tem curas quando consegue a casa própria o nascimento de um filho tão desejado então essas peças elas são entregues nos carros dos milagres em forma de agradecimento da graça alcançada Outro ponto referente a esta primeira etapa de reformas são as caixas que fazem a sonorização das procissões Nosso terceiro ano também está sendo feita a reforma de 180 caixas além das 40 que já estavam para poder fazer durante todo o percurso uma sonorização de melhor qualidade que a gente não sentiu uma boa qualidade no ano passado então a gente está fazendo um trabalho que possa ter um som melhor durante todo o percurso do sírio Música Música E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 988-14-1491 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos logo mais às 7 da noite Até lá! Música 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 Música